Opa, 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 opa... Ô, velho, cadê o Jota, velho? Ô, Jota! Ô, cara, eu fiquei viajando ali, cara, e o... Ele foi lá fora? Será que ele foi lá fora? Ele tava passando mal, ó. Minha nossa! Ô, Jota! O que foi, cara? Ô, velho! Que isso? Jota! V для чего vem? V shouldn't... F� pouco tempo! F huge! O que é isso? O que é isso? Por isso qualquer história desse local... Aos olhos negros do obscuro eles vieram... Ao odor daquele que vaga nas trevas, eles sentiram... Teus corpos e mentes sentiram o estremecer de marcas nas paredes... Aonde o mal andou... Pois esta noite, um deles será abatido... Em uma pré-possessão... E a vossos olhos irão ver o inferno na terra... Um mundo negro e silencioso onde nada mais cresce além da raiva... Invocação do mal... A história aí, só para frisar para o pessoal que não assistiu às vezes o vídeo de Júris... Rapidamente, como que é a renda aqui do local... Ok... A história da casa... Ok... Segura aqui para mim, Jefinho, fazendo um favor... Assim a gente já faz uma pancada... Deixa eu já pegar aqui... Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com a equipe Chamos... Jota, Jefinho e Deadline... Para quem conhece, para quem ainda não conhece... Dá uma força aí para o canal deles, para todos eles aí... Ok pessoal? Dá uma força aí no canal do Jota, do Jefinho e do André, cara... Ok? Tamo junto pessoal... Aqui, para quem ainda não conhece, mas para quem já é antigo no canal... Sabe que é Invocação do Mal... Um lugar hiper mega pancada onde há muito tempo... Há muito tempo atrás... Eu conheci esse local aqui, certo? Por pessoas, indicações... Dizendo sobre ser assombrado... E a história do lugar aqui é obscura... Porque quem morava aqui há muito tempo atrás... Depois tiveram outras famílias que passaram aqui... Mas há muito tempo atrás aconteceu uma tragédia lá no fundo... Muito chata, certo? Entre um casal... Não quero entrar em detalhes, porque é muito chato... Mas essa pessoa acabou ficando lá no fundo, certo? Uma mulher, ok? E eu gravava Invocação do Mal em outra casa de madeira... Onde eu retornei agora às gravações... Que um dia espero levar vocês lá também... Beleza? Show de bola... O que acontece? Lá naquele local morreu uma menina na frente da estrada... Onde eu tive uma conexão e uma ligação com esse local... E esse lugar aqui... Ele passou a ser Invocação do Mal... Que é onde vocês estão conhecendo aqui... Certo? E também esse vestido aqui... Que é o vestido azul... Certo? Esse vestido... Ele foi resgatado aqui nesse local... E levado para o The Ballroom... E toda vez que eu trago aqui... E entro com as minhas comunicações... A gente sempre tem um contato com algo a mais aqui desse local... Eu também posso contar para vocês... Que exatamente ali pessoal... Exatamente ali... Naquele lugar ali... Eu vi uma entidade sentada... Toda de preto... E eu tenho a certeza absoluta... Que era um homem... De chapéu... Certo? Fora as aparições que já aconteceram aqui nesse local... Ok? De uma moça... E... Uma entidade usando esse vestido... Caraca! Ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou estar... Nós vamos estarmos... Indo até ali... O local... Eu vou estar jogando esse vestido lá dentro... A gente dá um tempo... E esperar que algo venha a se comunicar ali... A gente entra... Ok? Então, Alice... Pelo que eu entendi... O vestido... Ele é como se fosse um meio de comunicação... Né? Para... Para o que há aqui dentro... É isso? Também... Também... Certo? Mas eu quero que vocês entendam... Que não existe uma única coisa aqui... Entendi... Na minha opinião... Existe talvez umas quatro... É o que eu tenho... Na minha cabeça... Por tudo que eu já passei... Certo? Eu já peguei vultos negros... Eu já vi entidade sentada ali... Já tem dois tipos de entidades... Diferenciadas aí no local... Então eu acredito ser quatro coisas... Até o momento... Certo? É o que eu posso estar passando para vocês... Porque quando eu fazia a abertura aqui... Ok? Até foi dito para vocês no vídeo durante o dia... Que eu apresentei o local... Aqui havia mato... E ali uma cerca... O mato ele fazia assim... Isso aconteceu... Cara... E exatamente ali... Naquele pilar... Havia uma moita que hoje está seca... Ela fez isso aqui... Ela se abriu... Certo? Ela se abriu... Na minha frente... Então já tiveram muitas coisas... Cara... Que aconteceram aí... Certo? Eu chegava com o K2 perto daquela janela... O K2 estralava... Cara... Era impressionante... Cara... Impressionante... Eu já trouxe o gravador... E as comunicações feitas no gravador também foram fortes... A última filmagem que eu tive aqui... Aconteceu assim... Eu levei o gravador lá dentro... Durante o dia... E o que saiu na... Na... Na voz do gravador... Certo? Que é um gravador de fita... Cassete antiga... Foi que havia uma... Uma criança... Querendo fazer comida lá naquele fogão... Chegou a pegar fogo nele... Ela dizendo que a mamãe... Iria voltar... E no final... Saiu uma dupla voz... Dizendo mamãe no final... Cara... Então foi uma coisa muito assim... Sabe? Foi bizarro... Eu já passei muitas coisas aqui pessoal... Vamos entrar pra dentro... Vamos encostar lá... Pessoal... Se inscreve no canal do Lice Deadline... O vídeo dele... Ele vai estar filmando também aí... Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal dele... Fechou? O link do canal do Jeffinho do J... Também se inscreve na descrição... Você quer manter a câmera com você? Tu sabe... Você quer mano? Pode ser... Eu faço... Olha aí... Pode aí pessoal... Vocês vão ter alguma forma... Eu também tenho um jeito de gravar ele também... Mas... Demorou... Vamos lá então? Bora lá... Vamos lá... Ele sentado aqui... Ele estava aqui... Exatamente com essa roupa... Só que hoje ela é preta... Eu estava fazendo uma filmagem aqui... E eu cheguei exatamente... Estava no luar lá... Eu tirei a... A câmera... Eu só usava uma lanterna de testa naquele tempo... Coloquei ela aqui... Cara... Eu não queria falar isso... Mas eu acabei acendendo um cigarro... Certo? E quando eu olhei pro lado... Que eu vi aquela entidade sentada lá... Eu travei cara... O cigarro queimou inteiro... O céu deu um trago... Enfim... O lugar que eu escuro... Com certeza... Olha aí André... A porta está encostada lá... Não estava durante o dia... Certo? Eu vou fazer o seguinte... Vou mostrar pra vocês aqui... Ok? Eu vou estar jogando... O vestido lá... A gente vai deixar o vestido ali... A gente vai se afastar... E no meu primeiro sentimento... A gente vai pra dentro do lugar... Ok? Ok? É... Bacado o lugar... Eu acho que... Cara... É que... Cada vez que eu boto... O olho ali... Isso... Eu vou explicar pra vocês... Sabe aquela vidraça lá... Sabe aquela vidraça de lá... Sabe aquela vidraça lá... Sim... Ok? Tá vendo aquela vidraça... Sim... Aquela vidraça... Ela estourou... Opa! Tem um barulho lá dentro... Verdade... Deu um... Deu um... Estourou lá dentro... Esse aqui é o problema... Deu ficar conversando muito, cara... A gente perde os barulhos... Mas deu sim... E era lá do fundo... Lá do final... Deu lá do final... Lá dos fundos da casa... Vem tirar... Me dá suficiência aqui do local... Tá realmente... Parando a ter feito o barulho aqui... Vou pegar o escudo aí pra lá... Então... Eu... Pra mim parece que foi de lá... Lá do fundo... Ai... Minha nossa... O que? Cadê o vestido, cara? Ai... É verdade... Como não, velho? Verdade... Mas tu acabou de jogar o vestido aqui, homem... Acabei de colocar ali, pô... Vamos assim... A gente vai lá... Cara... Tu acabou de jogar o vestido aqui, velho... Tava aqui, ó... Tava aqui assim, ó... Não tem marcas novas na parede, cara... Mas já aconteceu, Ulisse? Já, já aconteceu... Toma, Ulisse, o que quer dizer isso, cara? Tu jogou o vestido aqui... Não, Ulisse, esse vestido... Ele já saiu de cima do meu ombro... Ele voou pra dentro dessa casa... Eu estava fazendo a abertura lá, ó... Certo? O vestido estava no meu ombro... Ele saiu voando... E veio pra dentro da casa... Pra vocês terem uma ideia... Então existe algo assim que mantém uma conexão... Certo? E ao mesmo tempo demonstra estar preso nesse mundo... Paralelo... Na última vez que eu estive aqui... Até falei pra vocês, eu acabei acendendo uma vela lá... Pra... Pra que haja uma libertação... Sim... Certo? E eu vi que o pessoal tem fé nisso que possa acontecer... Pô, cara... Ele está maluco, velho... Olha aqui atrás, Ulisse... Que cagaço, Ulisse... Uma coisa lá de trás, hein... Cara, aquele doente é isso, velho... Cara, aquele doente é isso, velho... Ô... Tá maluco, Ulisse... Ninguém dorme aqui, né, Ulisse? Não, não tem como... Não, mas... Digo assim... Algum morador de rua, assim... Não, não... Só que ele fica no meio do nada, velho... Não, não sei... Cara, tá ventando um pouco... Será que eu tô maluco? Que seja uma coisa do vento... Tá, é difícil... É difícil ser do vento... Cara, pelo que a gente conhece... Tem um lugar aqui... Eu não posso usar essa lanterna muito forte... Que minha cabra ela reduz, cara... Vou passar pra essa outra... Aqui tá certinho... Tá certinho? Tá... Você pode ver os pontos de pedra... O quê? O que que foi, gente? O quê? Baixou a pressão... A pressão? Tá maluco, já... Tem coisa ruim aqui atrás, né? Eu acho que ele tá gelado... Vocês não tão sentindo isso lá, né? Tô normal, tô normal... Tô normal, só tô... É, tô... É, tô um pouco... Consegue continuar, dá pra continuar? Tô um pouco eufórico, assim... Porque é um lugar novo, né, mas... Você é louco, já... Cara... Olha, parece que é um violão aí em cima... Que estranho, lá, ó... Aquele buraco... Eita... Eu vou contar pra vocês aqui, ó... Vocês tão vendo esse... Aqui havia uma bíblia também... Eu fiz o resgate dela, ela tá no The Boy Room... Exatamente aqui, ó... Nesse livro... Toda vez que eu vim a fazer... E eu vou mostrar pra vocês... Ó, ó como que ele é seco e duro, ó... Ó, ele não para, tá vendo que ele volta, ó... Uhum... Ó, não tem como que ele fique, entendeu? Pra qualquer lado, ó... Ó, é ressecado... Toda vez que eu vim aqui, estava sempre numa página diferenciada... Sempre diferenciada... E esse é um livro... O que é isso aí? Eu nunca olhei pra capa, até porque ela é deteriorada... Ah, já era, né? Entendeu? Mas ele mostrava... Tudo que eu acabava passando... Ou algum sentimento da minha própria vida... Era uma conexão muito impressionante que havia aqui em cá... Entendeu? Então... É... O que acontecia, assim, na minha vida... Eu parece que chegava aqui e mostrava... Eu não consigo me recordar as páginas aqui... Eu nunca foliei... Igual eu tô foliando aqui, ó... Pra vocês... Eu não me lembro, assim... Olha isso, cara, que bizarro... Olha só essa figura... Olha isso aqui, ó... Cola aqui nela... Olha isso, ó... Deixa eu tirar um pouquinho... Tira um pouquinho a tua luz, Willis... Sim, claro... Isso, aí fica... É, tem uma ilustração, né... De um... Se não tiver aparecendo, eu vou descrever... A ilustração de uma... Caveira saindo de um túmulo... E oferecendo alguma coisa pro homem... Ele tá passando lá do túmulo... Deixa eu pegar isso também... Isso, perfeito... Caraca, velho... Hoje é fim um negócio estranho... Essa casa aqui dentro... É estranho, cara... Olha isso, de dia... Eu já vou entrar aqui... Ih, cadê o Jota? Jota? Ô, velho, cadê o Jota, velho? Jota! Ô, cara, eu fiquei viajando ali, cara... Ele foi lá fora... Será que ele foi lá fora? Ele tava passando mal, ó... Ô! Ihm... Oh, o Jota... Joga, foi, cara... Ô, velho... Que isso? Jota! É isso! É isso, é isso! É isso, velho! Que isso? Vai, vai! Vou sair do pão, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 DEIXA TAMURA A CIDADE NO BRASIL E olha o vidro, a gente estourou ali Olha isso aqui André, olha aqui que eu consegui ver Dá uma olhada aqui Olha isso Olha isso Olha isso aqui Tá vendo André? Você consegue ver que tá úmido cara? Olha isso Olha isso Cara, ela saiu do poço Ela saiu do poço? Eu tô achando que ela retornou pra ir Ah, ela voltou pro poço? Ou algo saiu junto Eu não consigo entender cara, eu só sei que não dá pra ver nada Olha isso aqui, vocês não repararam isso aqui durante o dia né? Não, não velho Olha que vida, tá maluco? Vem André, vem comigo, vem comigo, fica perto aqui Vem com o bicho Aparece aqui pra mim, eu peço Olha que unsure Alûco Olha aqui Mano, você vai ver Alanada, você morailly Olha o que eu Olhe com o bicho Bora Mano, vai tá Ah Olha o bicho Çocada Olha o bicho Nas normas It's Colorinha More Ela evolui Mesmo O que foi isso? O que foi, Ulisses? Cara, vocês estão sentindo o cheiro horrível aqui? E a temperatura diferenciada? Vocês estão sentindo isso? Não, eu imagino. Nem chove. Cara, que cheiro horrível, cara. Cara, ela tava atrás da porta ali, Ulisses. O que foi, Ulisses? Cara do céu, você é louco! O André, você viu aqui, Ulisses? Então, cara, olha isso na parede. O André, você viu aqui, cara? Deve ter sido igual a imagem que eu já vi também, cara. Apareceu aí em cima, velho. Cara, e olha isso. Fui ligar a lanterna de testa. Olha aqui, pessoal. Fui ligar a lanterna de testa. Olha aqui. Eu vou estar deixando essa lanterna aqui, ok? Deixa essa lanterna aí. Essa aqui também não tá... Trouxe, mas não tá nem pegando. Preciso arrumar isso aí. Deixa essa lanterna ali, pessoal. Eu quis deixar essa lanterna. Que caso apareça algo aqui, eu consigo ver. E eu vou entrar assim mesmo. Eu peço licença aqui do local. Cara, ainda tem fogo lá. Ainda tem fogo lá. Opa! Passou algo aqui ao lado. Fiz até barulho. Passou algo ao lado, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Opa! 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 Minha moça! Ela apareceu lá em cima, velho. Cara! Que louco! Era só a ponta da cabeça me espiando ali, velho. Eu tô te viando pra ti, velho. É em cima e em cima da porta. Tem muita coisa, velho. Mas funciona. Olha a ponta da cabeça. A ponta da cabeça me espiando ali, velho. Eu tô te viando pra ti, velho. Opa, eu tô te viando com a ponta da cabeça me espiando ali. Tchau. Opa, opa, opa. E olha aqui, o fogo apagou. O que foi André? Eu vi duas coisas aqui. Eu vi duas coisas aqui. Eu vi duas coisas aqui. O que foi André? Cara, impressionante. De novo aqui? De novo aqui? De novo aqui? De novo aqui? Olha isso, mano. Minha nossa. Impressionante, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha aqui. Eu tô finalizando, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 Aos ouvidos, dormidos a enlouquecer Corpos, espalhidos, não nos vão acontecer Corpos, possuídos, a encarnação Vida após a morte, vida após a triste decorrer Corpos, espalhidos, não nos vão acontecer Corpos, espalhidos, não nos vão acontecer